Nós estamos aqui hoje, nessa obra, para nós fazer uma visita de rotina. Nós temos um trabalho de visitar os canteiros de obra, as condições de trabalho e meio ambiente, em relação ao trabalho. Segurança do trabalhador e nós andamos tendo denúncia até mesmo de trabalhador sem carteira assinada, esse tipo de coisa que estava acontecendo aqui dentro dessa obra. Então hoje nós estamos aqui para fazer uma visita. E se realmente é verdade, se não é, se as denúncias que nós estamos recebendo, se ela é verdadeira. E aí hoje nós sabemos que é uma obra da Prefeitura, um prédio da Prefeitura, e todos esses prédios aí estão com alguns problemas já relacionados a essa obra. Então assim, não custa a gente vir, agora estamos esperando um responsável pela obra, porque a primeira negligência da empresa é não ter um responsável pela obra no canteiro para atender qualquer pessoa que seja. Você vê lá o nosso diretor, que está ali na porta esperando, apareceu um responsável, porque disse que na obra a obra está aí funcionando, mas não tem um responsável. Não sei como é que pode tocar uma obra desse poste, sendo uma obra de Prefeitura, e não ter uma pessoa responsável para poder acompanhar a obra. Então aí já está a primeira falha da empresa, que nós vamos ter que questionar com o responsável. também a fim de nós descobrir que é uma obra de verdade pela obra. Tá certo? Tá certo? Carga também. Carga também. Uma obra de prefeitura não pode acontecer um negócio desse. Carga também. Carga também. Tchau, tchau.